Nós Somos Jovens Vamos Deslizar E Quem Não Souber E Quem Não Souber Eu Vou Ensinar Vou Dizer Porquê Vou Dizer Porquê Amo Tanto O Mar Amo Tanto O Mar Balançando Assim Você Junto A Mim Vivo A Cantar Nós Somos Jovens Jovens, Jovens Somos O Exército O Exército Do São Nós Somos Jovens Jovens, Jovens Somos O Exército O Exército Do São Nós Somos Jovens Jovens, Jovens Somos O Exército Fazer-se todo surf Sempre a cantar Vamos deslizar E quem não souber Eu vou ensinar Vou dizer porquê Amo tanto o mar Balançando assim Você junto a mim Vivo a cantar Nós somos jovens Jovens Somos o exercito O exercito do surf Nós somos jovens Jovens Somos o exercito O exercito do surf